Aqui sentado nessa mesa De todos nossos sonhos, nossos planos, nosso casamento A nossa lua de mel, o nosso apartamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora tô sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa tá tão cheia Parece vazia Sem você comigo E hoje tá fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda tá marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos sonhos, nossos planos, nosso casamento A nossa lua de mel, o nosso apartamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora tô sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar